Falazinho de novo se iniciando, olha a nossa geladeira nova aí que eu comprei Sou meio desorganizado né, mas olha o tamanhão dela velho Pega a visão, pra nós separar água, pra nós separar, mano, marmitas, essas paradas todas Aquela que eu tava usando era muito pequena, como eu sou desorganizado né Essa vai suprir as necessidades né Agora quero ver não ter a aguinha gelada, quero ver não ter as paradas Tem a refrigeradora aqui também Comprei ela em saldo velho, ela vem com uns pequenos arranhões assim ó Tipo você vê uma geladeira dessa nova, se fosse comprar uns 3 pau e pouco Eu paguei 1.300, falei pra você que tem Era barato né, eu achei barato velho, puta geladeira dessa, trambura desse Então é isso, vídeo novo se iniciando, tô morando na área, hoje é quinta-feira Amanhã eu estou indo pra Fortaleza né Vou fazer um evento lá, Expo Nutrition E talvez vai minha prima, minha irmã também tá vendo E é isso, acompanha esse vlogzão, vai tá top Trazer um conteúdo legal pra vocês Tem teu guru, tem geladeira nova, tem like, fala, valeu, tamo junto É difícil explicar o que tô sentindo agora Um buraco na minha vida, um borrado nessa história Escrevemos eu e ela, nada mais nem ninguém Brigas e carinho, sinto falta de alguém Muita gente se matando por piranhas de esquina E meu único desejo é ter de volta a rainha A dona de meu reino, a guerreira que criou Esse nobre aventureiro protegido pelo amor Sem você eu não sou nada, você sabe muito bem Conhece meus defeitos, qualidades também Só tem sete Aí tem um vaso dilatador Só bora Sexta-feira, madrugada aí São seis horas da manhã Madrugada não, já é de manhã já né Tamo aí no sentido Sentido Fortaleza, Expo Nutrition Tamo aí pra casa do parente E é nóis, tamo aí Chegando aí É nóis aí Felas Pega a visão Tô na Fortaleza Tá rolando a Expo Nutrition Dormi um pouquinho mano Tô morrendo de fome literalmente Pega a visão da vista Calor pra caralho Vou sair pra comer E partiu a Expo Nutrition Nossa Felas Tô com a rinite Tô com a rinite atacada Nossa, acho que foi avião Eu acabei pegando no sono E dormi sem meia Acordei com o maior frio mano E aí fia, vai comer o que? Alguma coisa aí né Pedimos aqui no CrossFit Um arroz com frango Duas e doze Mãe mandou mensagem Não me manda Que eu já almoço Já Já Tô morrendo de fome Meu tio lá não tem Nenhum grão de arroz Pra comer Mas eu acabei comendo Uma manga E lembra que o evento É aqui do lado Tava vendo as postagens Aqui no Insta Eu tô achando Que tá bem vazio Mas Vamos aí né Tava Treinou já? Treinou Tem uma semana Que eu não treino Por quê? Promessa Pra almojar Porque eu tava sentindo Umas crises respiratórias Eu tô falando foto Que é Do nada? Não Eu tô um bronquite Aí eu fico Sinto em duas vezes Cuidado essa porra aí Vé Você viu que bronquite É uma parada E você já passou No médico? Já Passei duas vezes Eu passei Acho que Tem uns três dias Que eu fui lá Ele pediu um house Mas não deu nada Bom pra você É climbuterol Já tomou climbuterol? Não É bom Ajudar A bronquite Ela tá O pulmão Acho que a mãe Tá colocando errado Ela tá colocando frango É Vamos ver Que ela vai colocar ali Mas beleza Tudo é frango Chegamos aqui na Ex-Ponofliction Olha o vilão aí Veio de São Paulo mesmo Pai? Ah pai Tamo aí né Tamo aí né Pega a visão O cara pegou Ah que porra é essa Pegou Carbano 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 Mas que que é isso aqui? Tudo Tudo que tem aqui Parece que você faz com o bebê Mano É Olha aí Com o bebê com medo Caralho Daí sim Todo mundo na marmita Aí ó Só bora O cara tá sem moral alguma Que que é isso? Invadindo o stand Da Mato Titânio Roubando O camarada O camarada deixou ali Caralho Tá frio pra nós Como é que você deixa isso aí Pô Os caras que a gente bota Abri a geladeira Se invadindo a Mato Titânio Energético Energético Salgado Os caras tá embaçado Tá embaçado hein Pai Desce a mim Ah E é isso aí galera Tamo aqui na Expo Hoje não é tão Não é um dia tão grande Não tá Com bastante pessoas Hoje é sexta-feira E tamo aí Chegando É nóis Então foi a Assim sim termina Mais um dia Mais um dia não Primeiro dia de Expo Nutrition Hoje foi um dia bem Fraco né Bem fraco hoje né Pai Bem fraco Tem ninguém Isso aqui que você tá filmando É todo mundo que tem no evento Bem fraco Quantas pessoas? As 20? Umas 20 né Quantas pessoas no evento? Banhece É vai tá melhor né Caralho Deve ser difícil essa porra hein Quer ir lá tentar? Eu tava vendo aqui Acho que eu vou Eu falei pra ela tentar Eu falei pra ela tentar O do CrossFit ali Ela tá com medo Tá com medo também? Eu não tô com medo Então eu vou fazer com o primeiro A vez que eu passava de manhã Que que é isso aí pai? Qual que é o segredo do tempero aí? Chimichurro 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 Aí tem o que? Tem 100g de arroz 100g de frango 350g de arroz 250g de peixe Tá te ligando cara 100g de arroz Cara mas não é muito não pai? Sempre pra mais né Ectomorfo Caralho Ectomorfo Caralho Mano eu dei muita risada velho Quando a galera falou que Tinha mordido sua bochecha com a beira Mano Mano eu dei risada A galera falou que tinha picado sua bochecha com a abelha A galera não perdoa velho Os caras não perdoam Fala que ele esconde o arroz Carmozano esconde o arroz daqui pra comer Carmozano esconde o arroz pai Vai fora É isso ai Tamo ai ultimo dia Primeiro dia de feira Bem fraco hoje né Tem 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 Não tu falando bem fraco hoje não ta? Ah hoje ta fraco Hoje ta fraco Eu dei que você tinha frango hoje Não Só pensa em comida pai Tá fraco hoje mas da manhã vai ta melhor Vai ta melhor Vai ta eu todos os dias? Todos os dias trabalhando aqui junto com o Boro Aí sim vai comer igual o Boro Aí come pra ver se eu fico forte de novo Ah de novo antes der Olha um árabe aqui né mano Esse é o menino do quarto Não do quarto né Isso é direto de lá Com o boro Isso ai fraco tamo junto Calor do caralho e ninguém quis entrar na piscina As vezes meu tio tem essa piscina aqui e nem usa cara Pega visão nem usa Todo mundo tem medo de entrar na piscina cara Então vamos treinar Vamos treinar aqui mesmo no condomínio né Aqui é um condomínio fechado Mano como a região muda pra região né Não tem academia que fecha meia noite aqui cara Não tem nem academia 24 horas Nossa que nada a ver né Então vou montar um pé treino batizado Pra galera Poção mágica aí As novas coqueteleiras que vai tá disponível no sitezinho Não tá disponível ainda Pega visão Poção mágica E eu vou batizar o pé treino da galera Com as cápsulas E um Mr. Vens doidão aí pai Meteu o Mr. Vens nos caras pai Nunca use pré treino sem você saber como foi feito Vamos batizar na piscina O que que é isso hein Isso aqui é um pré treino normal O problema tá aqui ó Ixi Mais um né Vamos Vamos Pera aí um pouquinho Bora lá Mano precisa fazer bagunça Bora No grau? No grau Esse ele é o meu? Isso ó Mano já tava dando dor na cabeça já Meu pai Calor aqui em Fortaleza hein pai Véi tá aqui tá o que? 50 graus? Porra sei lá Quantos graus? Quantos graus? Não sei Na realidade essa casa acho que foi planejada É muito mal planejada Quando a gente viaja pros Estados Unidos Toda casa tem ar né Meu é bizarro Você entra na casa já é muito Burrice aqui né Nenhuma casa aqui em Fortaleza tem isso? Não tem Mas eu conheço não Mas eu acho que não tá tanto calor Mas tá abafado velho Mano Tô suando aqui Arquitetos do Nordeste Planejo Não Nos Estados Unidos você entra Tipo tem um negócio aqui do lado Você põe temperatura a casa inteira Casa inteira cara O dia que eu for rico Põe a casa inteira Caralho reformou aqui cara Por que não tem uma foto sua ali? Vou imprimir uma foto sua e botar ali Amanhã Dá uma pra imprimir Bota lá 120 dias aqui 50 dias aí shapeado né Deu uma reformada na academia aí né Pelo que a gente tava treinando esses dias aí ó Fazer um treinão rápido aí Vocês viram nos vídeos anteriores hoje Nossa tô falando até grego Pado pré-treino Nos vídeos anteriores deu até o reformado Finalizando o treinozinho bem Tranquilão mesmo Só pra dizer que treinou Hoje é sexta-feira Vou dar um jet isso aí em Fortaleza Olha o que tem pra fazer né Os caras fazendo a colecção Pega a camisão Sabadão Pega a camisão do condomínio As casasinhas E as casas pai Que legal Você tá louco Uma casa das aqui em São Paulo BH é milhões e milhões e milhões de dólares Mas você não é rico Você não é vlogger Você não comprou Eu não Tem que fazer vaquinha aí Pra ajudar a pagar o salário Tá foda Os caras falam que vlogger tem dinheiro né Mas tem as blogueiras aí que tem dinheiro Cara aí não é nosso caso né Qual é essa blogueira mais rica aqui ó Olha ela aí A blogueira aí As duas Fiquei sabendo dessa história aí As duas As duas Não estão sabendo dessa informação não Não Então a gente foi no rolê lá Elas comprando os negócios Nem sabia o preço Pra não ter quanto custa Não sei não Só peguei Só peguei Caralho Mas aí Quanto foi o rolê ontem pai Fala aí Tem que agradecer o pai aqui né Ah não 0800 Não posso falar A mulher falou assim A Mônica tava indo lá Ela falou assim É 60 reais pra entrar E tem que pagar agora Aí Mônica Ela tá falando que tem que pagar Aí eu falei Moça A gente tá com o Toguro Aqui ela Olhou assim pro lado Aí você tava do lado assim Ela Tá bom Tá vendo pai Ela tá com o pai Aqui ó Toguro Toguro Tá aprendendo né Neles a carteirada Digo que eu passei o Toguro No YouTube Daqui a pouco ele vai me passar de novo Calma relaxe Aí eu vou me passar ele de novo Relaxe E nós vamos ficar nesse O resto da vida Vamos passar o Léo primeiro Passar o Léo Missão é passar o Léo Araújo agora Já pode Ela ficou com vergonha Ela ficou com raiva aqui A gente entrou de graça Essa casa aqui é da Solange Do Aviões do Forró É isso? Não é mais Aviões do Forró É Solange Almeida Solange Almeida Vou gravar um negócio com ela Qualquer dia Tá Ver que a minha agenda estiver legal né Dá pra gravar com ela Qualquer dia né Nem sei quem é Treina ela Treina ela De vez em quando É isso Partiu comer que eu tô com fome Estamos comendo self-service Essa mensagem agora Mas o evento foi completado Mais um evento Sabadão Queria agradecer a Groof Por ter organizado Essa vinda nossa E a gente vai pro Japa A galera falando Ah 60 reais 200 Acredita que esse dia eu gastei 250 reais no Japa Tá doido Eu fui Mano Eu saí com a menina E ela não fiz nem questão De fazer esse movimento Pra falar Tipo Pegar a mão no bolso Pra rachar Quando você vai no Japa Você racha ou não? Sempre Porra e você pai Você é a favor da mulher rachar? Eu sou a favor Mas depende da história Se ele faz questão Eu deixei ele pagar Mas Por que mulher não faz questão De pagar? Malandro Não Já fiz Várias mulheres Eu já saí Já quiseram pagar pra mim Já Acredito se quiser O japonês Doido Mas eu acho que tem que ter bom senso Né Toguro Tipo Se deu 200 reais Pô A mulher nem coisa De pagar E negócio é dar 30 reais Outra coisa é dar 20 Não É pagar um sorvete Ok Nossa Fiquei 300 reais Tristão Cara Tô chorando até hoje Mas é isso Vamos no rodízio japonês Agora Para partir o comer Que eu tô com fome Qual que é o endereço? Pega a visão Nossa geladeira Está totalmente vazia Né Pô Nem sei Tudo vencido aqui Meus tios estão viajando Né Não tem nada pra comer Tem dois ovos Tem um Toicinho aqui Um Sei lá Que que é isso E De repente Eu Vejo a pessoa fazendo a caridade Uma vizinha fazendo caridade Aí pra gente Né Que que você trouxe Você ficou com dó Da gente Que que foi? Fiquei gente Ele tava comendo manga Sugestando É frango É frango É frango É frango né Era a única coisa Que tinha Tinha uma fruta Tapioca Dois ovos E um restinho de frango Desfiado Temperado Mas a questão é Você sabe fazer tapioca Claro Dá pra fazer pra gente? Posso Nossa Olha isso Além de trazer tapioca Foi na casa dela Buscar uma tapioca Ainda vai fazer uma tapioca Pra ela Fala assim Nordestina Que não sabe fazer tapioca Não é nordestina Então estaria reprovada Estaria reprovada Então vamos ver como é que vai ser a tapioca dela Porque a tapioca da minha irmã e minha prima de manhã Tá lá Não deu certo Deu certo não Então vamos bagunçar na cozinha Que horas são? Nossa deve ser uma Uma e meia da manhã Uma e meia da manhã Olha a brisa E tem todo um procedimento Ela tá meia hora fazendo Uma É que essa peneira não é das melhores Mas geralmente a gente peneira tudo E pronto Você viu o procedimento que ela faz aqui? Ah pra ficar fininha? O que que é isso? Para treinar bater o vanzinho? Vanzinho do orgulho Não, mas ela ficou fome Melhor que a da sua prima Com certeza ela ficava aí Não, elas fizeram nem sei o que Fizeram farela de tapioca Olha pra cá O que que você fez aí, velho? Ah, tapioca com frango e um pouquinho de queijo Caralho, queria ter uma vizinha dessa, hein, né Pra fazer Viu que a gente tava sem Só tem vizinho que a gente tinha Não, só tem Ficou fininho assim, mas Deu pra ver O meu só tem vizinho, o Tchola que come minhas comidas, né Tem ninguém que traz comida pra nós, não, velho Olha isso, vamos experimentar Será que tá, quer, pai? Obrigado, não tô de dieta O cheiro tá bom aí O cheiro tá bom aí, deu um cheirado assim, ó O cheiro tá bom, pai Nossa, demoraram pra se trocar, hein Hoje é domingão, mas não vou na feira A feira, teoricamente, tá um pouquinho fraquinha Por ser a primeira feira do Nordeste, né Mas sábado valeu a pena Queria agradecer toda a galera aí que compareceu Pega a visão Vamos dar um jets hoje na praia Passar protetor, né Por causa das nossas tatuagens E partiu Depois vamos ficar aqui de boa Tentar fazer um churrasco de frango aí pra nós comer E meu voo É segunda-feira já agora, de madrugada Quero a minha casa Quero fazer dieta Quero usar minha geladeira Bom, galera, domingão Uma hora da manhã quase Tô indo para o porto Tô indo embora Sentindo São Paulo Queria agradecer a todo mundo De Fortaleza Queria agradecer também a Gru Suplementos Marca E... Marca De suplementação Que produz e revende Os seus produtos no próprio site Aí, se você não conhece É só digitar G Suplementos aí no Google Usalco.guru Melhor preço Do Brasil Porque eles mesmos produzem E eles mesmos vendem Queria agradecer por ter trazido nós aí Trazer esse conteúdo pra vocês Queria agradecer a galera do DoorDest Hoje eu fui pra praia Nem gravei nada Nem fui pro evento também E é isso, galera Valeu todo mundo Vou finalizar o vídeo Vou iniciar o vídeo Essa volta pra São Paulo Não vou gravar muita coisa Tamo junto Segunda-feira Hoje tem aula Hoje tem trabalho Pra fazer da faculdade Volta a rotina Joro chegar em casa Tô comendo errado E eu ganhei umas castanhas A mulher do meu pai Partiu casa Valeu Fela Fideliza no like Tem Toguro Tem Fortaleza Tem Nordeste Tem like Toguro Toguro Toguro